Eita nóis! Molhou a argola de susto, né? Quem é que não gosta da argola molhada? Eu adoro! No vídeo de hoje, um documentarista acompanha a jovem Margot até uma comunidade emish na esperança de conseguir informações sobre a família dela. Após uma série de acontecimentos estranhos, ambos logo percebem que o povoado isolado pode estar escondendo algo sinistro. Eu sou Pablo Zorzi. Pode ir buscar o papel higiênico e ir no caminho até o banheiro, já vai deixando aquele like cagado, se inscrevendo no canal e aproveitando o embalo pra seguir a gente nas redes vizinhas, porque lá tem indicação diária de filmes de terror diferentes dos que são indicados ali. E agora relaxa e vem comigo, porque o filme que eu vou falar hoje é desses que vai te fazer se cagar. Então vem! Desde que o filme italiano Holocausto Canibal impressionou e perturbou o mundo com a fidelidade dos eventos pra lá de bizarros em 1980, o subgênero do found footage foi criando forças, até que se popularizou de vez em 99, com o filmaço bem acima da média, A Bruxa de Blair. E como já dizia o velho índio, enquanto tem bambu tem flecha, não demorou pra que a indústria cinematográfica despejasse uma caralhada de filme desse tipo. Alguns verdadeiros cocôs e outros realmente bons, como por exemplo a franquia Atividade Paranormal. Afinal, quem me dizer que não ficou com medinho depois dessa cena aqui, só pode ser o Batman. Sétimo filme dessa franquia que já assustou muita gente, Atividade Paranormal Ente Próximo, que se usou do sucesso da franquia no nome, mas que na verdade é um filme totalmente à parte, ou seja, não tem ligação nenhuma com os outros. Vai nos contar a história da Margot, uma jovenzinha não tão de bem com a vida, que certo dia recebe um contato do Samuel, um irmão que ela nem conhecia pelo motivo de ter sido abandonada pela mãe, e que agora pode elucidar algumas coisas que ela queria saber, além de trazer informações sobre os seus familiares que ela nunca viu. Acompanhada do namorado metido a cameraman Chris e do operador de som Dale, os três partem então numa aventura nada agradável na intenção de desenvolver um documentário sobre o passado da Margot, e principalmente pra tentar encontrar a Sarah, a mamãe, e descobrir as razões que levaram ela a ter abandonado a filhota. Deixando a cidade grande pra trás e viajando até uma comunidade emish na zona rural de Nova York, já dá pra imaginar que o negócio não deu muito bom. Primeiro porque todo mundo sabe que os emish são um povo meio estranho, e segundo porque esse povoado em específico, além de ser estranho por natureza, ainda tem umas tradições religiosas bastante sinistras, como por exemplo fazer uns rituais malucos às três da manhã numa capelinha isolada no meio do mato, que tem um poço fechado no selo. E sim, né, é óbvio que algum capiroto vive lá embaixo. E seguindo o bom e velho ditado, tá no inferno, abraça o capeta, os três visitantes não se importam com as estranhezas, se mantêm firmes na disposição de desvendar os mistérios locais, além de perturbar os residentes locais com entrevistas pra encontrar as respostas que estão procurando. Recebidos pelo patriarca Jacob, não demora muito pra que as pobres almas descubram que o convite pra que eles visitassem a comunidade não foi enviado ao acaso. E é aí que as freadas na cueca começam a acontecer. Como eu já adiantei, apesar do título, Atividade Paranormal Entre Próximo não tem relação nenhuma com os filmes anteriores, o que acaba sendo algo bom pra quem não gosta de ser obrigado a assistir uma franquia inteira pra poder entender a trama. Fora isso, esse foi o primeiro filme da franquia que se afastou da cidade grande e migrou pra ambientação rural, explorando uma temática mais campesina, que convenhamos, é sempre muito mais assustadora. Somado a isso, adiciona então a atmosfera escura e neve, com vultos e sombras se movendo pra lá e pra cá. E a gente acaba tendo uma receita perfeita pro desastre. Sim, meus anjinhos caídos, como quem me acompanha sabe, eu adoro filme ambientado em lugares frios, de modo que quando eu vi que nesse tinha neve, eu já meti o play e não me arrependi nenhum pouco. Com a caracterização e a ambientação sendo os pontos fortes da trama, desde o comecinho do filme a gente já nota que o roteiro assume a pretensão de ser o mais fiel à realidade possível, fazendo com isso que os personagens do Chris e do Dale, que são os responsáveis pelas gravações, sejam expertos no assunto e ainda disponham de equipamentos de fome, o que garante a melhor qualidade de imagem e som pra gente também. Até porque ninguém merece aqueles found footage e quem tá filmando parece que tem parques. E por falar em qualidade, imaginando que o teu like e a inscrição já vejam garantidos, eu vou deixar aqui no card e lá nas telas finais, mais esses outros dois vídeos com indicações de filmes de terror. Nesse aqui, inclusive, eu indico um filme que me fez morrar cueca e dormir uma semana de luz acesa. Então confere qual é essa pérola depois que esse vídeo aqui acabar. Beleza? Odiado pela crítica que só quer saber de lacrar, esse filmarço de terror que tá disponível na Netflix merece o teu play pelo simples fato de que ele é bom sim, mesmo que tu já tenha abandonado a franquia lá no começo. Aliás, outra dica é que tu não dê muita bola pra crítico e assista todos os filmes Atividade Paranormal, porque todos são bons. Inclusive, eu até tava pensando em fazer um ranking do melhor pro pior, mas eu mudei de ideia quando percebi que iam achar que eu sou crítico de cinema, coisa que eu não sou. Eu só sou um cidadão comum que assiste filme de terror e diz se gostou ou não. Sem orgasmo psicodélico ou babação de ovo, a filme ruim que alguns chamam de crítica. Eu sou Pablo Zorzi, confere esses dois vídeos que eu preparei aqui dos lados. Fui!